Isso aqui, chat, essa ideia é de vocês, eu vou ter que dar os créditos pra vocês. Essa ideia, vocês sabem que eu tento ler a maioria dos comentários, né, que mandam aqui, eu tento ler as mensagens nas redes sociais, tento ler as mensagens no Discord, que me mandam, eu não tô conseguindo mais, tá? Peço desculpa já, se você ficou no vazio, que me mandou uma mensagem, provavelmente chegou mais mensagens depois, eu esqueci, tá? Mas, só pra dizer, eu já li umas 10 vezes no canal essa ideia. CEOs poderiam ser substituídos por IAs na tomada de decisões lógicas e livres de preferências pessoais. Uhul! Finalmente uma notícia boa, chat. Finalmente uma notícia boa. E vocês já tiveram essa ideia várias vezes. Para Ananta Garual, ex-diretor do Laboratório de Ciência da Computação e IA do MIT, 80% do trabalho de um diretor executivo poderia ser substituído por modelos de linguagem, como esses executivos tendem a receber altos salários, a um amplo incentivo financeiro nas empresas para substituí-los, tá? As informações são do Futurism. E daí eu trouxe aqui, pra gente ler, mas assim, eu gostei, eu gostei de uma coisa, tá? Let's fucking go, né? Eu gostei que eles falaram assim, como o CEO recebe muita grana, provavelmente o burguês, né, que tá lá em cima, vai, vai curtir substituir ele. E eu quero ler esse texto porque eu achei, eu achei mais cheio de pérolas esse texto que eu trouxe do site Futurism. E daí nós vamos comentar um pouco sobre isso. Corte de gastos, exato. CEOs poderiam ser facilmente substituídos por IA, argumento especialistas. Eu adoro, finalmente os especialistas mandaram bem, essa figura, né, satânica dos especialistas. Muitas empresas estão bem em não ter um, acho que tá dizendo, né? Execução executiva. É melhor que os CEOs comecem a conquistar seus funcionários rapidamente, porque, nossa, o argumento para substituídos por IA continua aumentando. Daí tem um estudo aqui. Só que assim, ó, daí já começa na primeira, tipo, como é o reaction do comunista, né? Vamos reagir a isso aqui, eu vou dar a minha opinião. Leia uma frase. Ok, eu tenho opiniões sobre isso. Mas eu tenho opiniões sobre isso. É que assim, ó, ô gente, o CEO é eleito pelos funcionários, ou alguma coisa assim, sabe? O CEO, ele é tipo assim, ah, ele é um funcionário que se destacou, ele foi escalando e tal, porque todo mundo gosta dele e o CEO, ele é o líder e daí agora que ele está em perigo, ele vai ter que dizer assim, funcionários, por favor, não me demitam. Isso aqui é, isso aqui é a cagada, tá ligado? O CEO, na realidade, ele é posto lá por quem está acima do CEO, tá ligado? E eu acho que isso é, enfim, tem essa mitologia liberal de que não, né? O CEO, ele está lá porque ele é a melhor pessoa e tal. Realmente, talvez ele seja o melhor em maximizar os lucros para a empresa, o que provavelmente vai fazer dele um psicopata em potencial, né? Ah, o CEO é escolhido por Deus, é verdade. Mas então, eu só queria dizer, esse site Futurism, volta e meia tem uma notícia que eu leio daqui, alguma coisa, e isso aqui é o Idealism. Uou! É muito ruim, a maioria dos textos que tem aqui, né? Mas, sindicalista, executive officer, CEO, exatamente. Mas, vamos continuar. Algumas pessoas gostam dos aspectos sociais de ter um chefe humano, disse Phoebe Moore. Ah, não! Algumas pessoas gostam dos aspectos sociais de ter um chefe humano. Isso aqui foi escrito quão alien a pessoa é para escrever desse jeito, né? Além de estar estranho, né? As pessoas adoram ter um chefe, ter esse chefe humano, né? Phoebe Moore, professora de gestão e futuro do trabalho da Escola de Negócio da Universidade de Essex, ao New York Times. Mas, depois do Covid, muitos também concordam em não ter um. A ideia de substituir chefes por botes é o outro lado de todos os medos de que a IA possa causar a destruição generalizada de empregos, que muitas vezes se concentram no fato, bastante justificado, de que serão grunhidos os regulares sendo mostrados à porta em favor da automação inteligente. Às vezes a tradução manda mal, eu não sei. Mas, como os executivos de alto escalão tendem a receber salários altos, há amplo incentivo financeiro para substituí-los também. Então, eu vou dizer por que eu acho que isso aqui talvez não tenha muita base na realidade, tá? Isso aqui é tipo quando vem um MBL da vida e diz assim, meu, a gente gasta bilhões com funcionalismo público e político. Eles não falam que a maioria está no judiciário, né? E nos militares. mas eles estão querendo dizer assim, ah, tudo que é para o povo, né? Departamento de água e esgoto, departamento de drenagem pluvial, que nem acabaram aqui em Porto Alegre e Alagoa Cidade. Qualquer empresa pública aqui de eletricidade, todo esse tipo de coisa. Isso aí, Petrobras, né? SUS, isso aí é gasto público. E deles, oh meu, a gente gasta muito com funcionalismo, olha só quantos políticos recebem e tal, vamos acabar com isso. Eles pegam e cortam o quê? Eles cortam SUS, cortam saúde, educação, privatizam as coisas. Eles não cortam o salário dos políticos. Por quê? Porque o político, na realidade, ele está lá para ter um papel de ser o gerenciador dos interesses da burguesia com o povo, né? Na democracia burguesa, é isso que o político faz. E o CEO, ele também é um pouco disso. O CEO, ou seja, aquele cara que não é dono da empresa, mas ele é posto lá para meio que gerenciar a vida da empresa, mesmo que às vezes ele esteja longe, né? Tem vários níveis, dependendo do nível da empresa. O papel dele é esse, é ser um gerenciador dos interesses do chefe do negócio mesmo. Então, na realidade, esse cara, para o esquema capitalista que a gente tem, ele é muito importante. Então, realmente, existe a possibilidade do capitalista dizer, olha, a gente está pagando 12 milhões por ano para todos os cargos de gerência da nossa empresa e tal, e se a gente botar uma IA e o negócio rolar certinho, a gente vai receber 12 milhões a mais. Mas dependendo, que nem disse, se um CEO humano for melhor do que ter um CEO de IA, eles botam isso, porque isso aí é troco de pinga. Entendeu? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? O papel do CEO não é ser útil. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente fala muito para vocês. Não é ser útil, realmente. É ser o testa de ferro que está gerenciando os interesses do dono da coisa. Ele não é seu amigo, ele não é uma pessoa que é eleita, que nem eu disse. Exército de reserva dos CEOs, acho que tu quis dizer, né? CEO sem emprego, a raça mais perigosa de todas. Mas, se a gente estiver numa cooperativa, mas se a gente estiver no socialismo e depois no comunismo, aí começa a fazer sentido. Isso aqui é o argumento para você, gente. Acabando com o burguês de dono, a gente também acaba com esses caras na nossa cola, porque realmente a gente precisa do quê? A gente precisa de algo para gerenciar o trabalho, de algo para fazer a gerência da logística, de todas essas coisas da empresa, e não de alguém para ficar fazendo a sede sexual das funcionárias, sabe? Que é o que vários CEOs fazem, tipo, por exemplo, Activision Blizzard. Então, acho que isso aqui é o comentário interessante. Pode ser CEO e comunista? O C de CEO é comunista, né? Meu primeiro instinto é, que eles diriam, substitua todos os funcionários, mas não eu, disse o ex-diretor do Laboratório de Ciências da Computação e a do MIT, Ananta Garual, ao jornal. Mas pensei mais profundamente e diria, 80% do trabalho que o CEO realiza pode ser substituído pela IA. Eu achei que você ia falar uma coisa diferente, Anant. É por isso que eu acho que o pessoal não lê nem o básico, por exemplo, de teoria marxista, né? O que eu vou dizer para o Ananta Garual? Uma empresa sem CEO é só terça-feira. Sabe? Um dia sem CEO é terça-feira. Um dia sem os trabalhadores é o caos, a empresa não funciona. É isso que ele devia ter dito. Ah, eu pensei mais profundamente. Enfim, sem ressentimentos. Até certo ponto, e desculpe a todos os chefões por aí, a ideia faz sentido. Parte do papel do CEO é ser um líder, sim, e imagina-se que um bot seria inadequado para reunir as tropas, mas eles também são tomadores de decisão. E as decisões hoje em dia são muitas vezes baseadas em dados. Ah, vocês estão achando ruim esse texto também? Uma máquina pensante imparcial poderia processar muito mais dados e tomar as decisões mais lógicas, livre de preconceitos pessoais, egos pesados e talvez inibições morais. Nem uma contrissão por demitir milhares de funcionários. Então, ah, daí ele estava dizendo, imagina um CEO baseado em dados. Ia ser muito bom. E daí ele disse, um CEO baseado em dados faria a maior carnificina de demissão em massa que vocês já viram na história. E quem vai obedecer uma Ia? É, exato. Qual é a autoridade que a Ia tem? A Ia vai chegar e botar a mão no teu ombro e dizer assim, como é que está indo aí o trabalho? Amigão. Sempre terceirizamos esforço, agora estamos terceirizando a inteligência, disse Vina Emenda, da consultoria Corn Ferry ou New York Times. Ele acrescentou, no entanto, que embora você possa não precisar do mesmo número de líderes, ainda precisará de liderança. Cope Harder. Nós vamos te substituir também, Vina Emenda. Que liderança, porra. Integrando os autômatos. Ironicamente, muitos CEOs já parecem concordar com esse sentimento, embora possamos supor com vários níveis de entusiasmo. No inquérito a líderes empresariais, eu acho que é numa pesquisa, né? O inquérito. Realizado pela empresa de consultoria TIN Digital, 43% dos pesquisados afirmaram acreditar que a Ia poderia assumir o controle de seus empregos. outros 45% admitiram que já estavam tomando decisões de negócios importantes com o ChatGPT. Neste ponto, por que não oficializar? Isso é muito boa. O CEO, assim, para o ChatGPT. Ô, meu, o que eu faço aqui agora? E o ChatGPT, olha, eu sou só um modelo de linguagem, né? Tá, mas eu vou demitir o Joãozinho ou o Serginho. Eu sou só um modelo de linguagem, cara. Eu vou dar dois nomes aqui, tá? João ou Sérgio, qual deles tu acha que é melhor? Aí, aí, aí. Sérgio, mas por favor não demita daí o senhor. Beleza, beleza. Não vou... Algumas empresas já fizeram a mudança com uma fabricante polonesa de bebidas Dictador, que nomeou um robô humanoide chamado Mika como seu CEO experimental. Mas assim como os humanos que as criaram, as IAs ainda são incrivelmente falhas e não são necessariamente menos tendenciosas do que os dados. Que bom que eles falaram do que os dados que foram treinados, porque isso é uma das críticas, falando sério aqui, que tinha para dizer ali, ah, um CEO robô não teria viés, ele teria dados e tal. Cara, não é isso que acontece nas IAs hoje. Elas têm viés, tipo, o mais simples é assim, elas podem alucinar e falar uma coisa errada. Isso é o simples. Outra coisa simples é, pode estar treinado num database que tem, né, num conjunto de dados que tem viés e que vai cometer cagadas e tal. Tem isso. Depende de qual filtro de segurança foi colocado ali, depende de qual foi o pré-prompting. Então, assim, é de novo, aquele conceito que eu já falei algumas vezes, tem vídeo aqui na live, fetichismo da tecnologia. Ah, é porque é tecnológico e é bom. Você tem certeza? Não, né? Mas que bom que eles fizeram a crítica. Porém, nunca apostaríamos contra a disposição de uma empresa cínica de descontar seus trabalhadores humanos, então, quem sabe, talvez estejamos em perigo, afinal. Estejamos todos em perigo, afinal. Eu gostei. Eles foram cínicos que nem o comunista cínico que eles disseram. Ah, mas se o burguês pudesse é só ele ali. Não, e falando sério, assim, ó, vamos pensar nessa tendência com, acho que, algo que é mais realista, tá? A plataformização dos empregos, pra mim, faz mais sentido do que esse tipo de coisa. O que eu quero dizer? O Uber precisa de gerente regional da Uber? Talvez tenha, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, a Uber coordena, aqui na cidade de Porto Alegre, né, que é onde eu moro, sei lá quantos motoristas, digamos que são 10 mil motoristas de Uber. Não sei quanto é o número. Tirei aqui do instituto, tirei do cu isso aqui. Ela coordena 10 mil motoristas. Esses motoristas, eles não precisam de um gerente dizendo como é que tá. Essas são suas metas, não sei o quê. O algoritmo meio que já faz isso, por meio da plataformização, por meio das maneiras como a gente já falou aqui, né? Tem vários vídeos falando sobre isso hoje. Então, eu acho que a hierarquia corporativa, no geral, ela vai começar a se parecer mais com apps, com plataformas e tal, com essas gamificações. Porque daí, realmente, tu só precisa ter o pessoal que é peão fazendo o trabalho mais básico e tu precisa ter uma, e tu tem uma plataforma intermediando isso. E daí já seria o que eles estão tentando dizer. Tá? Faz sentido. Porque assim, por exemplo, se vocês já viram o fenômeno das ghost kitchens, inclusive tem um vídeo muito bom, esqueci o nome do canal do cara lá. Mas é um vídeo que fala sobre o fenômeno das ghost kitchens especificamente nos Estados Unidos, né? Mas também tem isso aqui no Brasil. Então, é basicamente assim, no iFood vai ter 30 restaurantes que na realidade eles têm uma mesma localização. E eles todos saem de cozinhas que estão dentro do mesmo prédio. E daí, quando tu faz um pedido para esses restaurantes, eles chegam lá e daí uma pessoa de um restaurante específico vai preparar teu pedido específico e vai levar até uma portinhola que vai entregar para o entregador que está na frente do prédio, tá ligado? Então, agora tu não tem mais o restaurante que tem um dono do restaurante e faz um cardápio do restaurante e tem que ter a sua própria cozinha e tal. Tu tem pessoas que cozinham, provavelmente, né? Tu vai ter pessoas que compram os ingredientes e chegam lá todos juntos. Tu vai ter as pessoas que cozinham, tu vai ter as pessoas que entregam e tu tem a plataforma. Tu não tem quase nada, assim. Então, tá todo mundo alienado na pequena partezinha que faz. Então, pra mim, isso é uma coisa que deve ter alguns teóricos aí, tanto marxistas como que não são, que devem estar olhando essa nova formatação do mercado de trabalho e dizendo, olha, é uma nova, um novo fordismo, né? Uma nova telurização do processo em que cada um tá alienado numa partezinha pequena do trabalho e essas plataformas todas coordenam isso, né? Faz sentido? E daí, pra mim, esse é o tipo de coisa que faz mais sentido do que tu imaginar que a gente vai substituir o papel do CEO por uma IA. Porque, na realidade, o papel do CEO, ele meio que não faz sentido. Então, eu acho que ele vai sumir. O Igor falou, se demitir CEO pra contratar mais funcionários seria lindo. Porém, o capitalismo só vai estar satisfeito quando conseguir explorar mais e mais e pagar menos. Exato. Então, tipo, num futuro em que a gente recebe pelo que a gente trabalha e que a gente só trabalha o que é necessário, ia ser muito bom não ter o CEO. Não que eu não queira abolir eles hoje, mas é assim que eu consigo fazer a previsão pra vocês aqui. Pra mim, faz mais sentido essa análise. Aliás, a pergunta que fica aqui é o que o CEO faz. Também não sei. O cara que deu o exemplo lá, alguém precisa comandar as tropas e tal. É sempre uma metáfora, né? Alguém precisa motivar o trabalhador. Obrigado, Lucas Brandão. Obrigado. Isso é uma boa pergunta. Eu fiz um vídeo no canal que é de quase um ano atrás e daí até tá um pouco desatualizado porque eu comecei a acompanhar pesadas notícias exatamente por causa do canal, né? Obrigado pelos 21pilos, aliás. O que eu recomendo é assim, ó. Não tem muito problema qual é o site que tu vai estar vendo as notícias. Tu só precisa ter acesso a um bom sumário de todas as notícias e saber o viés do site. Então, por exemplo, eu gosto e eu trago pra vocês a newsletter do Felipe Deschamps porque ele pega um bom mix de várias notícias e daí eu vou atrás das fontes e de outras pessoas falando das mesmas notícias. E o que eu tenho de crítica ao Deschamps pra mim não é muito ruim mas é que é só o viés extremamente neutro e liberal das notícias que ele dá. Então, por exemplo, eu já critiquei várias vezes que ele, tipo, pega e sempre que ele fala mal de Iá ele tem que falar um pouco bem, assim. Sempre que ele fala muito mal do patrão ele tem que falar um pouco bem. Ele sempre tem que trazer uma notícia de que, assim, ah, na realidade pode ser que ela não substitua os empregos pode ser que não seja esse tal problema, assim. Ele sempre vai ter uma visão, assim, meio senso comum liberal. Mas é bom isso porque aí eu entendo o que o pessoal tá falando também nesse sentido e quando eu chego eu posso pensar assim ah, ok, eu não concordo com isso por esse motivo. Que, se vocês perceberam, é o truque da live aqui que eu faço. O truque da live aqui é basicamente trazer notícias com o viés padrão e dizer ó, eu não concordo por esse motivo. E daí eu explico pra vocês e daí me passo por um grande gênio, inteligente e tal. Mas eu acho que é isso que é interessante e as outras fontes não fazem isso, tá ligado? Mas é isso que eu diria. Pega uma newsletter boa então, tu vai ver que a maioria dos sites que eu trago aqui geralmente são bons. Então, a newsletter do The Champs é legal. Aí eu pego Tecmundo, Ars Técnica, The Intercept tem coisas boas de tecnologia às vezes o G1 tecnologia tem coisa boa embora eu não goste muito The Register lá de fora tem reportagens super boas. Então, é esse tipo de coisa mas eu diria pega de qualquer lugar as notícias mas sempre pesquisa um ou dois tenta entender o viés dos lugares e eu acho que tu vai ter uma boa. Hacker News é um agregador e eu não recomendo. Foda-se o Hacker News. Eu não uso um feed na real eu só olho o The Champs vejo o que que tá rolando nas redes sociais as pessoas me mandam as notícias esse é o meu feed assim porque eu já tentei manter um RSS e não tive saco sei lá. Mailbit é bom também eu não leio tanto eu não sei porque eu não leio tanto Gizmodo Gizmodo é bom tipo tu tem que entender eu acho que o que é bom entender é assim o que cada site faz bem tá? Então assim tipo por exemplo Wired é meio que a revista da ideologia californiana se vocês não viram não sabem o que é a ideologia californiana vejam o ensaio aqui no canal acho que é bem legal então aquela é a perspectiva deles Felipe Deschamps é o neutro visão da indústria assim só vou dar as notícias o Ars Tecnica eles vão fazer um jornalismo um pouco mais técnico mais pesado esse tipo de coisa sabe? A página do Teclas é gerida pelo Pequi que tá aí na live mas então é normal é normal que os veículos sejam todos liberais assim acho que não tem muito como fugir vamos pra próxima opa desculpa pelo off topic porque o VSE eu é comunista e não anarquista ambos não tem o mesmo objetivo em comum o fim do estado seria basicamente a mesma coisa então Lucas Brandão sim os dois tem o fim do estado como fim mas a gente discorda do método que seria no caso o método do da minha corrente comunista pelo menos é que a gente tem que fazer a revolução socialista com a revolução nós vamos ter a possibilidade de tomar o estado burguês e fazer dele um estado proletário estado de trabalhadores e daí a gente vai começar a construir uma nova sociedade que vai chegar ao comunismo então vai ter um período ali de transição os anarquistas eles acreditam que a gente teria que abolir o estado porque o estado ele tem o caráter de opressão e daí essa é uma das principais discordâncias que a gente tem mas são aliados táticos e a gente tá junto principalmente eu acho que pra derrubar o capitalismo a gente vai ter que tá junto tá e daí depois a revolução vai ser uma briga de faca feia provavelmente mas pra mim o que eu prefiro do comunismo é que a teoria organizativa e de como a gente vai chegar lá tá ela faz mais sentido do que a teoria anarquista é o que eu posso dizer sem comprar muita briga aí com os anarquistas do meu chat mas a vaca você tem cabelo grande como você não é anarquista cara essa não é a definição de anarquismo a definição de anarquismo é usar spike e ter cabelo monicano e a de comunismo é qual é a definição de comunismo o Ian mostrou na live dele hoje vocês viram quem tava na live do Ian hoje que era a foto lá do Le Monde do esquerdista era alguém com chapéu de MST broche de maconha meu boy te chama de cara trevoso eu sou pouco trevoso até de cor eu uso cores o chat tá muito bom definições obrigado Vinicius eu não sabia que eu tava simplificando sem ser simplista mas que bom Tomás Gaspar como pode um gay dizer abertamente que é comunista eu espero que isso seja meme porque tem um vídeo muito bom da jovem pã falando sobre isso reagindo ao Ian um gay 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 Obrigado.